Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma aulinha de Geografia da Terra-média. Como vocês já devem ter percebido em nossos vídeos, sempre que estamos contando uma história, nós tentamos contextualizar mostrando o mapa, os locais e também os deslocamentos dos personagens através daquelas áreas. E começamos a fazer também vídeos específicos sobre a Geografia da Terra-média. Por exemplo, o TT número 124 foi sobre a cidade de Minas Tirith. Então, para dar continuidade aos estudos nesse campo de interesse, hoje vamos falar daquele outro continente que conhecemos que não é a Terra-média. E o vídeo de hoje vai para o Daniel Amloth, o Alberto Peliccioni Filho, o Andrei Fortes, a Gisele Guerreiro, o Rey Adalberto e o Marcelo Henrique Ferreira. Aman significa Reino Abençoado e compreende as Terras Imortais, que ficam a oeste da Terra-média do outro lado do Grande Mar, chamado de Belegaer. Embora muitos pensem que os Valar sempre moraram lá, na verdade, quando esses grandes espíritos angelicais entraram em Arda, ou seja, no mundo, eles primeiro moraram no Grande Lago Almaren, no centro da Terra-média. Somente quando Melkor destruiu as duas lamparinas que iluminavam a Terra-média e o continente mudou, os Valar resolveram sair e buscar uma outra morada no outro lado do mar. Para saber mais sobre isso, vejam lá o TT nº 81, que apresenta um resumão sobre as Eras de Arda. Cliquem no link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. Até então, a região que viria a ser Arman era uma terra vazia, sem nome e aparentemente inabitada. Naquele continente distante, os Valar acreditavam que estavam a salvo dos terrores de Melkor, e a Terra se tornou abençoada devido à presença deles ali. Eu vou usar esse mapa que é cheio de controvérsias, mas foi o melhor que eu encontrei para os nossos propósitos. Por isso, eu fiz uma série de modificações nele para adequar melhor as descrições de Tolkien. O continente era cercado por oceanos dos dois lados, sendo que no leste estava Belégaer, como eu falei antes, e mais a oeste o Ekaia, o mar de fora. No intuito de ter uma defesa caso Melkor resolvesse invadir Arman, os Valar constroem um conjunto de montanhas chamadas de Pelori, as Montanhas de Defesa, no litoral leste do continente. Eram as mais altas montanhas de toda a Terra, e o mais alto pico ali era Taniquetil, onde ficavam os salões e o trono de Manwë. Taniquetil também era chamada de Oyolose, Brancura Eterna, e Elérina, Coroada de Estrelas. E para quem não sabe, esse desenho quem fez foi o próprio J.R.R. Tolkien mostrando Taniquetil. Por trás das Pelori, eles fundaram a região de Valinor, onde foi construída a cidade de Valmar, também chamada de Valimar. Em Valinor ficavam suas casas, seus jardins e suas torres. Próximo à cidade, na colina verdejante de Ezelohar, Yavanna trouxe à vida as duas árvores de Valinor, Telperion e Laurelin. Aman encheu-se de luz dourada e prateada, enquanto a Terra-média ficou na escuridão sob as estrelas. Entre as Pelori, foi feita uma fenda por onde a luz das árvores conseguia passar, chamada Calakiria, que significa passagem de luz. Isso permitiu que a luz chegasse até Eldamar, que era a região onde moravam os elfos, entre o mar e as Pelori, e por isso era chamada de Casa de Elfos. Assim, a cidade Noldorin de Tirion, que ficava sobre um monte chamado Túna, era iluminada. Também era iluminada pela luz das duas árvores, Tolerecea, a Ilha Solitária, onde ficava a cidade e porto de Avalone. Um pouco mais ao norte de Eldamar ficava a cidade dos Falmari, ou seja, os Teleri que completaram a grande viagem. Era o Porto dos Cisnes, ou Alqualonde. Valinor ficava nas partes centrais de Aman, mas pelo norte e pelo sul, grandes braços de terra se curvavam para o leste, para longe das luzes das árvores. Ao sul ficavam as longas costas de Avathar, uma terra escura e vazia. Para o norte, avançava a terra estreita de Araman, até o norte gelado. Em sua parte mais ao norte, Aman ficava bem próxima da Terra-média. E os continentes eram separados apenas por uma região congelada de gelo atritante chamada Helcaraxê. Quando houve a ocultação de Valinor, a oeste de Tolerecea, foi colocado um arquipélago chamado de Ilhas Encantadas nos mares sombrios. Isso evitava com que as terras imortais fossem alcançadas por marinheiros que viessem da Terra-média. Havia muitos Olvar e Kelvar em Aman, alguns parecidos e outros diferentes daqueles da Terra-média. Mas eles não eram imortais e sofriam das condições normais de mortalidade. Aman, ou Reino Abençoado, é chamado algumas vezes de Antigo Oeste, Reino Abençoado ou mesmo Valinor, confundindo a região que fazia parte de lá. Em Adunaico, os Númenóreanos chamavam de Amatani. E uma curiosidade, lá no livro O Hobbit, Aman é chamado em inglês de Fairy in the West. E em português foi traduzido como o Reino Encantado no Oeste. Além da parte geográfica que já foi tratada aqui, é importante nós desconstruirmos aquela ideia que muita gente tem de que quem fosse para Aman se tornaria imortal. Na verdade, isso não ocorria. O local era chamado de Terras Imortais porque ali moravam os Valar, que eram os Imortais. Vamos ver então algumas passagens que comprovam isso. Porém, nesta história, supõe-se que possa haver certas raras exceções ou acomodações. Legitimamente supostas, parece sempre haver exceções. E desse modo, certos Mortais, que tenham desempenhado algum grande papel em assuntos élficos, podem passar com os Elfos para Casadelfos. Consequentemente, Frodo, pela dádiva expressa de Arwen, e Bilbo, e eventualmente Sam, como pressagiado por Frodo, e como uma exceção única, Gimli, o Anão, como amigo de Legolas e servo de Galadriel. Eu nada disse sobre isto neste livro, mas a ideia mítica subjacente é a de que, para os Mortais, uma vez que sua espécie não pode ser modificada para sempre, essa é estritamente apenas uma recompensa temporária, uma cura e reparação do sofrimento. Não podem permanecer lá para sempre. E, embora não possam retornar para Terras Imortais, podem e irão morrer de livre vontade e deixarão o mundo. Frodo foi enviado ou teve permissão para passar por sobre o mar para curar-se, se pudesse ser feito antes que morresse. Eventualmente ele iria falecer. Mortal algum podia, ou pode, residir para sempre na terra ou dentro do tempo, de modo que ele partiu tanto para um purgatório como para uma recompensa por algum tempo, um período de reflexão e paz, e a aquisição de uma compreensão mais verdadeira de sua posição em pequenez e grandeza, passado ainda no tempo no meio da beleza natural da Arda não desfigurada, a terra não maculada pelo mal. Quanto a Frodo ou outros mortais, eles podiam viver em Aman apenas por um período limitado, fosse este breve ou longo. Os Valar não possuíam o poder nem o direito de conferir-lhes imortalidade. Sua estadia era um purgatório, mas de paz e cura, e eventualmente faleceriam. Morreriam por seu próprio desejo de livre vontade, para se dirigirem aos destinos dos quais os Elfos nada sabiam. O destino do mundo, disseram, somente um pode mudar, aquele que o criou. E se vocês quisessem empreender essa viagem e, escapando a todas as ciladas e armadilhas, chegassem com efeito a Aman, o Reino Abençoado, de pouco isso lhes valeria, pois não é a terra de Manoë que torna o seu povo imortal, mas são os imortais que ali habitam que consagraram a terra. E lá, vocês apenas murchariam e se cansariam mais cedo, como mariposas numa luz muito forte e constante. — E Earendil, meu antepassado, não vive? — perguntou o Rei. — Ou ele não está na terra de Aman? — Você sabe que ele tem um destino separado — responderam eles, então. — E foi aqui parado aos primogênitos, que não morre. Contudo, esse é também seu destino, o de nunca poder voltar a terras mortais. Ao passo que você e seu povo não pertencem aos primogênitos, mas são homens mortais, como Ilúvatar os fez. Apesar disso, parece que agora vocês desejam ter os benefícios das duas famílias, navegar até Valinor quando quiserem e voltar para casa quando tiverem vontade. E isso não pode ser. Nem tem os Valar poder para anular as dádivas de Ilúvatar. Vocês dizem que os Eldar não foram castigados e que mesmo os que se rebelaram não morrem. Contudo, isso para eles não é nem recompensa e nem castigo, mas a realização de seu ser. Eles não podem escapar, e estão amarrados a esse mundo, para não deixá-lo nunca enquanto ele durar, pois a vida deste mundo é a vida deles. E vocês dizem que foram punidos pela rebelião dos homens, da qual poucos participaram e que é por isso que morrem. Mas a morte não foi de início estabelecida como uma punição. É por ela que vocês escapam, deixam o mundo e não estão vinculados a ele, seja na esperança, seja no enfado. Qual de nós, portanto, deveria invejar o outro? Agora é interessante, de forma bem resumida, apresentar os principais fatos históricos envolvendo Aman. Após a destruição de Almaren na Terra-média, os Valar se mudam para Aman, que passou a ser iluminada pelas duas árvores. Orome descobre que os Elfos despertaram na Terra-média e vive por alguns anos com eles, até voltar para o Reino Abençoado e contar a notícia aos Valar. Temendo pela segurança dos Elfos, os Valar atacam a fortaleza de Melkor em Utumno. Por quase um século ocorreu a Batalha dos Poderes, mas no fim, Melkor foi capturado e levado como prisioneiro até Aman. Os Noldor e os Vanyar são levados a Aman. Os Teleris se demoram um pouco em Beleriand, mas depois muitos deles cruzam o mar e vão morar em Tol Eressëa. Depois de três eras de prisão, Melkor é libertado dos Salões de Mandos. Fëanor fabrica as Três Joias Silmarils. Tendo saído de Valinor, Melkor se alia a Ungoliant e juntos eles destroem as duas árvores e deixam Aman na escuridão. Melkor rouba Silmarils e foge para a Terra-média. Fëanor lidera muitos dos Noldor em seu encalço. A lua aparece no céu ao mesmo tempo em que os Noldor chegam na Terra-média e o sol aparece um pouco depois. Tem início os Anos do Sol em Arda. Enquanto isso, os caminhos para Aman são escondidos atrás das Ilhas Encantadas e dos Mares Sombrios. Earendil vai para Aman a fim de buscar misericórdia e ajuda dos Valar. Tem início a Guerra da Ira, em que Morgoth é derrotado e lançado para fora do mundo. Termina a Primeira Era. Ar-Farazon leva uma grande frota contra Aman a fim de conquistar as Terras Imortais. Tanto a frota quanto a Ilha de Númenor são engolidas pelo mar e a natureza do mundo é alterada, de forma que Aman não pode mais ser alcançada por marinheiros mortais. Cinco emissários são enviados de Aman para a Terra-média para auxiliar os povos livres em sua luta contra a Sombra. São os Istari, ou Magos. Depois da Guerra do Anel e da derrota de Sauron, o Navio Branco parte dos Portos Cinzentos em direção ao Antigo Oeste, carregando os Portadores do Anel. E o navio avançou para o alto mar e prosseguiu para o oeste, até que por fim, numa noite de chuva, Frodo sentiu uma doce fragrância no ar e ouviu o som de um canto chegando pela água. E então teve a mesma impressão que tivera no sonho na casa de Bombadillo. A cortina cinzenta de chuva se transformou num cristal prateado e se afastou, e Frodo avistou praias brancas e atrás delas uma terra vasta e verde sob o sol que subia depressa. Então é isso, pessoal. Hoje fizemos um apanhado geral sobre Aman, falando de sua geografia, e um resumo bem resumido mesmo sobre os principais acontecimentos relacionados ao local. Para variar, é claro que ainda tem muuuito mais coisa a ser dita, mas esses assuntos serão abordados em vídeos específicos. E eu quero deixar um grande abraço aqui para o Tolkien Talker Matheus Oliveira. Valeu, meu amigo! Não esqueçam de curtir esse vídeo, deixar seus comentários, e quem não está inscrito ainda faça sua inscrição e ative as notificações para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Curtam nossa fanpage no Facebook, sigam nosso Twitter e participem do nosso grupo de discussões Dragão Verde lá no Facebook. Todos esses links estão aqui embaixo na descrição. Vocês já sabem que se forem comprar algum livro de Tolkien ou mesmo que não seja de Tolkien lá na Amazon.com.br, veja se já tem o link próprio do Tolkien Talk para você poder comprar por ele e assim ajudar a financiar o canal. Caso o link não esteja lá, fale com a gente que nós geramos um para você. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau!